Música Chazeiros, mudamos de terreno. Hoje nós estamos no campo. E qual que é o objetivo? A gente mostrar que o basqueteiro também sabe bater uma bola. Então vai ser basqueteiro versus boleiro. Então a gente juntou a galera do YouTube para fazer essa partida. Do lado do basquete nós temos Paris Sperbantal. Jones, basquete de Cascavel. Dois por cento esse cara aqui. Esse cara que a gente já conhece. Gustavinho, canguru, Thiago. Basqueteiro nato também. É um agregado do Chua. Esse cara aí veio para fazer a diferença. É o nosso chan. E a gente também puxou um cara para o nosso time. Aqui, a nossa promessa, nosso basqueteiro. Que diz que é boleiro, mas basqueteiro. Temos o Davi também. Aqui é física. Não lance, ó. Jornalismo cem por cento. Do lado dos boleiros, nós temos o pessoal do Gol Contra. É nóis aqui, ó. Nós temos o pessoal do Que Jogada. Nós temos o Lucas. Nós temos o pessoal do Canal de Sola. E nós temos esse cara maravilhoso, conhecido como o João Tavares. Sei com o Torres. Bora para o jogo. Dois tapes de 10 minutos. O canal de todo mundo vai estar aqui na descrição. Então segue todo mundo. Ó, se inscreve no canal, Chua, e ativa a sineta. A sineta, como tudo na vida. A sineta é muito importante. É aqui no canal também. Então ativa o sinetinho e não pede nada, caralho. Vamos lá. Vamos lá. Malas, caralho. Vamos lá. Malas, caralho. Vamos lá. Já começou a treta. Fica em Libertadores, hein? Começou a sua. Começou a treta. Caralho. O cara começou o jogo. Tomei mesmo. Tomei uma cutuva. O jogo vai começar. Eu vou marcar o João. Fica em Libertadores. Eu vou marcar o João. Pode deixar. Acerta o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Está valendo. Salve, salve, cegadas e senhores. Sejam bem-vindos todos. Eu sou o Silvio Luiz e o Mauro Betteni fará os comentários. Silvio, o gramado está ótimo. A torcida está animada. Só pode dar um grande jogo. Começa nas emoções de tesouro. Afastou, Dani. Mandou um sapato. Mandou um sapato. pegou, largou, pegou, largou, pegou, largou, pegou, largou. Malandro. Isso é futebol arte. Quem é que segura esse moleque, hein? Oh, cambada de perna de pau. Se ninguém aparecer, dá pra mim que eu chuto. E agora, cidadão? O que você vai fazer com ela? Eu chuto, passa ou senta em cima. Mandou um charu, pegou no pau. Mandou um charu, pegou no pau. Jones, está tudo bem? Para aí, Gabi. Tudo bem? Estou acostumado a ir no basquete, marcando os caras assim. Ela vem aqui, olha. Pausou o tempo? Ó, você vai conferir comigo as melhores jogadas do futebol no basquete do basquete? Vocês se ligaram no toque de bola? Hum, toca daqui, recebe de lá. Toca o Mivoi, toca o Mivoi. Toca o Mivoi, famoso, estilo merengue. Se liga, chozeiro, vamos bater nos boleiros, vamos bater nos boleiros. O Mário parte 2, ele está de volta. Porra. Linha, nossa senhora, que linda jogada está saindo. Vai, 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 que tem negros fugando, não tem o cascote. Vai, 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 agora a chance é boa. Olha no lance. Vai, 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 vai. Vai rolar de novo o melão, 1 a 0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Mesmo que você se dá, quis fazer tudo sozinho e acabou perdendo a bola. Ó, vou perguntar uma coisa para você agora que eu não sei se você vai responder. Acho que não. É verdade que a seleção brasileira é respeitada no mundo inteiro e não poderia ser diferente ou não? É, como dizem, né Silvio, os ingleses inventaram o futebol, pareceram saber o que fazer muito com ele, e aí vieram os brasileiros e souberam mais do que nenhum outro povo no planeta. Iu, 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 que beleza de jogada. Mandou a sola para o gol. Que caça do goleiro, pelas barbas do Profeta, campeão, hein? Jogou lá pra dentro do quintal. Jogou lá pra dentro do quintal. Pra ele correr, nem pra virar pro gol. Pegou, largou! Pelas barbas do Profeta, ela tá pedindo pra entrar e vocês não conseguem. O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meu campo fundamental na criação e na contenção e tá fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a do campo. Subiu pra cabecear e meteu o telhado nela. Segura mais uma vez. Olha que bela bola enfiada aí. Pertinho, pertinho e direitinho, direitinho. Eu acho que essa sapatada foi de propósito. Esse cara é um cavalo. Olha lá, tem gente no meio da cozinha, pode levantar e tá perto do fogão. É só levantar no meio do pagode. Olha no lance! Vai, 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 vai! Rebola! Rebola, vai! Tira comigo de repente! O jogo tá um a um, puxado, sol escaldante. Rio, quarenta graus. Eu acho que a gente tem que melhorar um pouquinho mais ali no nosso toque de bola. Acho que a gente tá segurando muito, prendendo. Mas a gente vai obedecer aqui ao professor. O Jones dando voadora. Linda voadora, estilo Bruce Lee. Linda voadora do Jones. As marciais. Mas o toque de bola tá envolvente. O nosso gol foi o quê? Aquele futebol. Toque me voe, recebe daqui, sem olhar. Sem pressão, sem querer fazer muita graça. Teamwork, coletivo. Você podia muito bem chegar e chutar, mas você viu que o parceiro tava do lado e conseguiria fazer o gol. Isso é coletivo. Estilo Lakers dos anos 90. Exato. Magic Johnson. Tô dando sangue realmente pelo time. Tô dando sangue pelo time. Nossa, deu sangue mesmo. Vamos pro segundo tempo, Choseiro. Vamos pegar os caras. Fala aí, Coguru. Vamos pegar os caras? Vamos pegar os caras. Nosso Romarinho aqui vai resolver. Perfeito. Vamos aí. Parise mandou bem no gol, Gabi. Parise pegou muito. São Parise. El Colombiano. El Colombiano. Quem era aquele gol? Era da Colômbia que fazia o... Eguita. Eguita. Tava lá, nosso Eguita. Nosso Eguita monstro. Mas na linha ele acrescenta mais. Camisa 10, tô aqui tipo, ó. A gente tomou um peru ali, empatou. Tomamos um peruzinho. Peru, né? Não dá pra falar mal dos caras. Tomamos um peruzinho que pela onda, pela madrugada... Jogou melhores que ele. Vamos que vamos. A luta é o árbitro no segundo. O tempo começa. Reto. Agir! Vai, vai, vai. Que tem negro esfugando no teu cancote. Vai, 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 vai. Agora a chance é boa. Vamos lá. Vai, vai! Vamos lá. Ota, meu Deus perdiçou meu passe, pela primeira vez. Nossa! Isso! Olha o inferno que nem tudo que, soledava queimada, vira comigo do repente. Vai rolar de novo o Melan Cacilda, ninguém tá conseguindo segurar o cara, meu Minha nossa senhora Desse jeito ele vai parar dentro do gol Pode tentar de novo, Bonitão, porque dessa vez não foi não Vai dar uma pica nesse gol, agora o goleiro se machucou Torceu o pé, substituição Certeza se machucou, teve uma lesão ali no gol E vai entrar quem? E vai entrar quem? Melhor que o Eto'o Oh, Romano é melhor que o Eto'o E a gente vai bombardear, vamos meter fundo tudo quanto é errado Ele está colocando agora o manto sagrado do time dos boleiros E ele vai entrar na partida Qual que é a nossa meta? Não fazer o gol, acertar a bola nele Esse é o nosso objetivo Não faz gol mais Acerta a bola no Romano Desculpa aí time, esse gol de Super Espada Eu achei que assim, você fez a jogada direitinho Mas esse foi de Super Espada Não, mas e o chapéuzinho? Bela chapéuzinho? Bela chapéuzinho Bela chapéuzinho, bonezinho, lençol Tem todos esses nomes Bela chapéu Tô fazendo isso aí Ou pelo ao 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 Tiro do Encino Tiro do Enyson Arrugou a casa ele Chicago Ale Eu acho que essa sapatada foi de propósito Esse cara é um cavalo Movie 4 Ui, 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 que beleza de jogada! Olha o meu lance! Dois gols, velho! Dois gols, caralho! Tira comigo, do reflete! Vai rolar de novo o melão! E o relógio não para! Agora ou nunca, tem que ter tudo pra frente! O marcador tá fugando no cangote dele! Eita, nossa senhora! Boletão, agora põe o GPS, você perdeu o tempo da bola, Boletão! Liga aí! Se liga, meu filho! Se liga! Mandou o charuto! Olho no lance! É... Eu amo muito o YouTube, legal esse SFD YouTube! É legal! Tira comigo, do reflete! É... Qualquer coisa! Que felicidade! Vai pegar essa no meio da praça, Gandula! Cuidado que o meu carro tá atrás desse gol, se quer mal ouvir que cê paga. O cidadão tá com a primeira. Já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades que o time tem feito. Pegou, largou! Pelas barcas do Profeta, ela tá pedindo pra entrar e vocês não conseguem. Esse é o tipo do cara que mesmo quando não tá legal chama a marcação do adversário e abre espaço pras companheiras. E olha no lance! E olha no lance! E olha no lance! E olha no lance! Eu trouxe essa zica aqui pro futebol. E olha no lance! Tristeza dói. Dói no peito, dói na alma. Ele veio pra baixo terceiro. Eu também não fiquei perdendo tão bem pro futebol assim, né? Duplo de ataque. Dois gols, mano. Dois gols. De quatro, eu fiz metade. Então eu sou o melhor jogador. Valeu a assistência. Você merecia ter feito esse gol. Nossa, se eu fizesse eu ia chorar, mano. Caramba, ganhamos molequeada! Boa basket, cadê? Valeu, respeite! Queria te agradecer aqui. Eu vou pra casa com dois chapéus. Muito obrigado, hein? Tava precisando muito de vigiaria. Faz sol. Beleza? Obrigado. Vamos junto, cara. Dois por cento mostrou a ginga do menino boleiro. Baller de favela do futebol. Quatro a dois. Primeira vez que os basqueteiros se unem pra mostrar. Acho que a gente deveria alergar o canal de basquete. Quando a gente joga o 3x3, a gente sempre perde. Iacina ganhou. Iacina ganhou. Acho que tem algo de errado. Você, como um freestyle, é belo de um chapeleiro. Errei gol, mas tá valendo. O Parize fez dois gols. Oportunista. Oportunista. É que eu queria fazer de esquerda num goleiro otário que tava no gol. Que isso, agora eu quero falar de Gustavinho, Thiago. Thiago Maranhão, vem cá, por favor. Que dupla. Davi. Eu não gosto de contar vantagem. Eu me contento. Thiago Maranhão se acostumado a comentar a elite do futebol brasileiro ali no troca de passes. Como é que foi? A gente tá um pouco acima do... Tá um pouco acima. Se eu acho que é fato do brasileiro, libertadores fácil. Gu, queria que você analisasse essas duas linhas de passos que a gente montou a menino pela ponta com profundidade, marcação, pressão alta. 4-2-3-1. 4-2-3-1. As vezes caindo no 3-5-2, as vezes jogando no 3-6-1. E a força da Venezuela no futebol brasileiro. Eu preciso falar que o Davi defendeu uma bola e a gente não tinha goleiro. Aí o Davi recebeu ali uma bola cara a cara, tirou o nosso grande goleiro. Tirei. Não, eu tenho que falar uma coisa. Foi gol no rebote, mas segue. Esse pessoal ia falar que é boleiro perdeu pra basqueteiro e jornalista, né? Os caras que escrevem. E tô no time do Veteranos ainda. Pô, eu fico na redação só escrevendo, enchendo o saco deles aí na hora de ele mostrar quem é melhor. Canguru deu os saltos dele pra arrancar todas as bolas. Olha que tic-taca que o Canguru tem. Você viu o tic-taca do Canguru? Recebia, devolvia. Mas o grande, o grande MVP, pra mim sempre será ele. Sempre. Shones Guaraná, Shones. É o nosso verdadeiro MVP. Marcação cerrada. Em cima, marcou em cima, não deixou ninguém passar. Pediu ainda dois lances numa falta ali. Foi intencional, hein? Foi intencional. É o nosso Paulo Baier aqui, ó. O sucesso com a arquibancada foi 2% que ganhou alguns apelidos, quais foram? Aroca, Keno, Wesley, Romarinho. Alguém me chamou de Rael ali. Eu quero que alguém se pronuncie do time dos boleiros pra falar aí. Tem que ser o líder aí na hora da derrota. Tem sempre alguém que tem que ir lá para. Foi legal. Eu queria agradecer. Foi legal 6x4 pro time do futebol. Não sei se eu vou botar na edição o jogo, mas foi 6x4. Então, obrigado aí. Foi muito bom participar. Até pro basquete, galera, não joga direitinho. Eu queria comentar porque quem sabe como é o time de boleiro, é o físico não tá tão assim. Sem o que dá migué. Ah, isso aqui é muito do de boleiro. O cara que sai quando começa a perder. Com todo respeito. Só ganharam porque eu não joguei. Com todo respeito, por todo respeito. O negócio do boleiro é o alvo, querido. Esse negócio de pôr belada, futebol, não é com a gente, entendeu? É só a gente pôr. Só a gente pôr. O boleiro já é boleiro, o negócio é a caixada. O time deixou muito a desejar. Toda aquela tática definida antes do jogo, nada foi posto em prática. A gente fez o combinado, né? É pra deixar o pessoal do basquete ganhar porque a gente tá no canal de basquete. Então, fica feio. Então, os seguidores aí do basquete, por favor, não acreditem nesse vídeo. Essa edição aí, ó. Tá tudo pra poder. Ganhamos bem, time. Ganhamos bem. É isso aí. Se inscreva no canal de todo mundo que tá aqui na descrição. Valeu, galera, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Deixa seu like, compartilha. Esse vídeo vai ter quantos mil likes. Carol, eu gosto da Carol. 3 mil likes. Edinho batendo 3 mil likes. Vai ter o próximo desafio. Basqueteiro contra boleiro. Os caras de São Paulo? É, aí vai ser contra os caras de São Paulo. Dida, Diego, todo mundo aí. Nossa! Chamou na cara. Chamou na cara. Quero ver você aqui, irmão. Lucas do Brasil Kickers também. Também. Pode vir todo mundo. O buraco é mais embaixo, hein. Bom, Dida todo mundo aqui é malandrade, irmão. Nessa parada, não. É nóis. Valeu, valeu. Tô fazendo coleção de chapéu. Quem quiser pode vir me dar mais um, tá?